Olá! Bem-vindos a mais um vídeo de Comprehensible Portuguese. Hoje vamos falar sobre o WALL-E. Em inglês é Where's Waldo? Mas em português é WALL-E. Então, hoje temos aqui... Estamos na montanha. Na montanha. E isto é uma montanha. Duas montanhas, três montanhas, quatro montanhas, cinco montanhas, seis montanhas, sete, oito. Isto é a montanha. As pessoas que estão na montanha têm muita neve. Aqui este senhor está a tocar gaita. Está a tocar gaita. E está a criar uma avalanche de neve. Isto é neve. Tudo isto é neve. Tem aqui neve. Aqui também tem neve. Tem neve aqui em cima deste lado. Neve. Neve. E aqui tem uma bola de neve. Isto é uma bola de neve. Uma bola. Uma bola de neve. Tem neve em cima da árvore. Aqui em cima da árvore. Isto é uma árvore. duas árvores. Duas árvores. Três árvores. Quatro árvores. Cinco. Seis. Sete. Sete árvores. As árvores têm neve. Têm neve aqui. E também têm folhas. As folhas. A neve é branca. E as folhas são verdes. As folhas são verdes e a neve é branca. Estas pessoas estão a subir, estão a subir a montanha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pessoas, cinco pessoas a subir, a subir a montanha. Estão a subir a montanha. Esta pessoa já está no topo da montanha. No topo da montanha. Isto é a montanha. O topo é aqui. Aqui é o topo da montanha. Aqui é o topo da montanha. Aqui é o topo. Outro topo. Este senhor também está no topo da montanha. Estes senhores não estão no topo da montanha. Estes senhores também não estão no topo da montanha. Estes senhores estão no topo da montanha. Então, temos aqui a nossa bola de neve. Isto é uma bola. Estes meninos estão a fazer a bola de neve e vão atirar a bola de neve, vão empurrar, 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 empurrar a bola de neve pela montanha abaixo, pela montanha abaixo. Eles já empurraram uma bola de neve e este senhor está a rebolar, a rebolar pela montanha abaixo. Pela montanha abaixo, está aí abaixo da montanha. Este senhor, este senhor está a rebolar, ele está a rebolar e este senhor está a fugir, ele está a fugir, está a tentar fugir. Este senhor também está a fugir, este senhor de camisola amarela está a fugir, este senhor também está a fugir. Estes senhores estão todos, todos a fugir. Todos a fugir. Oh, o Ollie. Este é o Ollie. O Ollie tem óculos, tem óculos e tem uma camisola às riscas. Uma camisola às riscas. A camisola do Ollie é às riscas. O cascol deste senhor, o cascol, também é às riscas. Vamos ver mais pessoas que têm roupa às riscas. Roupa às riscas. Oh, o cascol. Este cascol também é às riscas. Também é às riscas. Tem riscas. Esta camisola tem riscas. Mais coisas com riscas. Onde é que eles estão? Ah, aqui. Pronto. Estes senhores estão a fazer-se aqui. Estão a fazer-se aqui. Estão em cima do monte e estão a fazer-se aqui para baixo da montanha. Estão a fazer-se aqui para baixo da montanha. Este senhor bateu na árvore. Bateu na árvore. Vinha a fazer-se aqui e bateu na árvore. Estes senhores também bateram na árvore. Este senhor também bateu na árvore. Estes senhores aqui estão-se a rir. Estão-se a rir deste senhor. Só que a neve vai cair na cabeça deles. Vai cair na cabeça. Esta neve. Mais. Oh, este senhor. Este senhor está a pescar. Este senhor está a pescar. Isto é pescar. Só que ele pescou um sinal. Tem aqui um sinal. Dois sinais. Ele pescou um sinal. Estes senhores estão a patinar no gelo. Isto é patinar. Eles precisam disto para patinar. Isto são os patins. Um patinho. Dois patins. Três patins. Quatro patins. Os patins servem para patinar. Quatro. Cinco patins. Seis patins. Sete patins. Oito. Oito patins. Oito patins. Pronto. Não tenho mais nada para descrever. Ah. Oh. Estes senhores encontraram o pé grande. O pé grande. Pé grande. Em inglês é big foot. Mas em português é o pé. O pé. Grande. Pé grande. Big foot. E estes senhores encontraram o pé grande. Este senhor está a apontar. Ele está a apontar para o pé grande. Este senhor está a apontar e estes senhores estão a fugir. Estão a fugir. Estão a correr. Mais. Mais. Mais coisas para descrever. Oh. Este senhor está... Isto é uma águia. Uma águia. Uma águia. Isto é uma águia. E a águia está a levar o senhor. A águia está a voar. A águia voa. A águia está a voar. Estes senhores estão a apontar para a águia. Este senhor que tem uma camisola vermelha. Este senhor tem uma camisola castanha. Estão os dois a apontar. Estão a apontar para a águia. E para o senhor. Para o senhor que tem a camisola às riscas. Este senhor tem a camisola às riscas. Mais. Mais coisas para descrever. Uma casa. Isto é uma casa na montanha. Isto é uma casa na montanha. No topo. Ah. Quase no topo. Não é bem no topo. Mas é quase no topo da montanha. Mais. Ah ok. Isto é um teleférico. Isto é um teleférico. Tem aqui um teleférico. E tem aqui outro teleférico. O teleférico serve para levar as pessoas para cima ou para baixo. As pessoas podem ir para cima ou para baixo. Para subir e descer no teleférico. Mais. Acho que não há mais nada para descrever. Ok. Até à próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.